Olá, meus amigos, estamos de volta com a Luz do Evangelho. Para analisarmos mais dois capítulos do livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui novamente com o nosso querido doutor Aguinaldo para nos aprofundarmos um pouco mais nas lições desse livro magnífico que vem traduzir para nós o pensamento religioso da espiritualidade que trabalha para a implantação do Consolador na Terra. E hoje nós estudaremos dois capítulos que tratam de questões muito próprias do nosso mundo íntimo aqui na Terra. O primeiro deles vai falar de um tal veneno e tem a ver com as ingratidões que nós sofremos aqui na Terra quando fazemos as coisas até mesmo, inclusive, para o bem. Então Emmanuel vai tratar dessa questão, dizendo que, começando de trás para frente, que esse veneno chama-se egoísmo. Por quê? Porque não aceitando as informações alheias, os posicionamentos alheios, as condições alheias, a gente às vezes se fecha e não quer mais fazer o que precisa ser feito. Nós, então, convocamos agora o doutor Aguinaldo para fazer as suas primeiras considerações. Em relação a essa pergunta, quando o Kardec questionou os benfeitores, o que acontece quando a gente fica decepcionado com a ingratidão das pessoas, as pessoas que às vezes são do nosso meio, a gente até faz alguma coisa por elas, de repente elas, nessa ingratidão, acabam nos agredindo e geram uma decepção. Então essa pergunta o Kardec fez, se isso não geraria um endurecimento do coração. O benfeitor disse, não, nós precisamos entender que a vida é um aprendizado constante e muitas das vezes nem sempre as pessoas estão aparatadas para estarem fazendo coisas conforme a gente pensa, imagina, cada um tem um limite. E nós decepcionamos exatamente pelo orgulho, que a gente pensa, como fazer isso comigo? Isso é ingratidão, quer dizer, o orgulho, a vaidade de a gente achar que a gente está em uma posição que aquilo não é incompatível com o nosso status. Às vezes é o egoísmo, que a gente sempre quer que a pessoa devolva para nós aquilo que nós achamos que ela tem que devolver. Aliás, eu fiz, eu preciso receber em troca. E aí nós vamos nos deixando envolver por uma série de situações e acabamos num pessimismo, que esse é o grande veneno. A gente começa a, ah, também não vou fazer mais isso porque não adianta eu fazer, olha o que aconteceu. E a pessoa vai se alienando frente da vida. E a vida, a gente veio aqui, foi exatamente para fazer o bem, para a gente estar exercitando o bem, fazendo para as pessoas sem esperar nada em troca. Se vem, tudo bem, mas se não vier também, deixa para lá. Agora, a nossa decepção vem por conta exatamente da nossa exigência. Como nós vivemos pela misericórdia divina, segundo o nosso francês de Assis, mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia e a graça divina, que direito nós temos de ficar cobrando, exigindo alguma coisa da vida dos outros? Quando Jesus disse, é necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça, aliás, o escândalo vem do verbo skandalisain do grego, que significa fazer mal a alguém. Então, Jesus teria dito assim, alguém tem que fazer mal a alguém para que se faça justiça. Mas, ai daquele por quem o mal vier. Então, isso significa que a pessoa que fez o mal vai se haver com o mal que ela fez. Agora, se nós recebemos isso de forma de decepção, de ingratidão, de calúnia, de qualquer tipo de agressão, nós estamos sendo justiçados por alguma coisa que nós fizemos lá atrás. Ou, até mesmo, vamos retratar aqui a nossa imperfeição espiritual, que precisamos ser testados, talvez isso até um teste, para saber se você não tem paciência, se tem tolerância, abnegação, se tem indulgência, se tem capacidade de perdoar. Então, quando a gente começa a fazer esse paralelo, a gente vai perceber que a decepção existe, mediante uma ingratidão, por conta das nossas valorizações pessoais, quando a bem da verdade, nós não somos tudo isso. Verdade. Nós dissemos egoísmo, porque à medida em que a gente se envolve com o pessimismo, a gente passa a viver um mundo só nosso, não aceitando as ações alheias. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o benfeitor espiritual dizendo que a vida se compõe de mil nadas, que são como pequenas agulhadas na nossa existência. O que significa dizer que, vivendo num mundo de expiação e provas, nós precisaremos burilar os nossos valores, o nosso espírito, para que a gente consiga progresso moral. Ora, e não tem outra forma, senão de conviver com pessoas. Não existe outra forma da gente enxergar os defeitos que a gente tem, se não na vida de relação. Consequentemente, nós precisamos compreender que se não somos perfeitos, as pessoas também não são. E esperar delas aquilo que elas não conseguem dar seria, de nossa parte, um erro muito grande, porque nós estamos aqui para nos corrigirmos mutuamente, e mais, na medida em que a gente vai conhecendo o mecanismo espiritual que nós estamos envolvidos, nós passamos a ter um pouco mais de consciência, e quanto mais a gente conhece a lei, porque o próprio Mestre Jesus disse isso, porque dizeis que conheceis a lei, aí reside o vosso pecado, e quanto mais a gente conhece a lei, mais a gente vai ter que passar por cima dessas decepções, sem se deixar levar pelo pessimismo, achando que o mundo não tem mais jeito, que as pessoas não têm mais jeito, que está tudo perdido. Nós precisamos nos voltar urgentemente para a compreensão do próximo, para a fraqueza do próximo, porque nós também temos as nossas fraquezas, e a soma desses esforços acaba por gerar uma sociedade melhor. Então, jamais nos deixarmos levar pelo pessimismo, mesmo porque existe um controle daquilo que está acontecendo, e Jesus vai deixar isso muito claro quando ele fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Ou seja, todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Nós temos que adquirir, portanto, a convicção de que há uma providência divina que para nós espíritas está fundamentada na causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que é Deus. Então, se existe uma perfeição tomando conta de tudo, aquilo que está acontecendo conosco não pode fugir da justiça, ou da necessidade nossa do momento evolutivo que nós nos encontramos. É preciso sempre encontrar nessas situações em que nós somos pagos com ingratidão, ou que não são valorizadas as nossas atitudes, as nossas palavras, encontrar aí um incentivo para nós continuarmos trabalhando no bem, continuarmos fazendo as coisas acontecerem, porque, segundo o próprio Mestre Jesus disse, aquele que perseverar, esse vai conseguir. Lembrando que nós estamos em um planeta de expiação e provas, onde o mal sobrepuja o bem. Então, o que a gente pode esperar das pessoas que estão conosco no mesmo patamar? Porque se existe um pouquinho mais evoluído, é aquele que já tem um nível de entendimento para nos ensinar. Mas tem aqueles que vêm na retaguarda com mais dificuldade. Mas isso é uma misericórdia divina, porque se todo mundo fosse o mesmo padrão, quem queria ensinar um para o outro e ficar mais complicado, né? Então, tem sempre aquele que tem um pouco mais de entendimento, tem aquele que tem um pouco menos. A vida aqui no planeta, ela é holística, é eclética. Nós encontramos pessoas de todos os padrões, de todas as classes sociais, de nível intelectivo, de bagagem espiritual. E, como o Kardec perguntou, como é que a gente poderia, de uma maneira prática, a gente aproveitar e vencer as nossas imperfeições? Ele vai reportar a Sócrates, quando diz, conhece a ti mesmo, né? Quer dizer, a nossa problemática está sempre dentro de nós. e o que a gente não aceita e não advoga. Sempre acha que o problema nosso é o outro. Ah, mas eu estou assim por causa do fulano, do secando, do beltrano. Estou passando por isso por causa do fulano, do secando, do beltrano? Não, não. Essas pessoas que fazem parte da nossa vida já caminham conosco há longo tempo e com quem nós tivemos dificuldades para relacionar. E voltam novamente para nos ensinar. E o que eu entenda, nenhum diamante brilhante é burilado com flanela. É com buril, é com fogo, é com lixo e muitas outras coisas agressivas. Então, nós, para também crescermos, progredirmos, nós temos que conviver com essas situações difíceis. Não tem como a gente crescer, progredir com tudo colorido. Eu fico pensando, dentro da minha profissão, se eu fosse médico de gripe. Não precisa nem medicar. A gripe vem, vai embora e às vezes até medir que atrapalha a vida da pessoa porque dá um remédio e gera outra doença. Agora, quando a gente vai enfrentar uma série de outras dificuldades, que nós temos que estudar, se dobrar à frente dos livros, buscar, pesquisar, na ciência, para nós resolvermos aquele problema, é que nós vamos crescer. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Nós não vamos crescer com tudo colorido. Nós vamos crescer com as dificuldades. Então, quando a pessoa entende, ela diz assim, não, está tudo certo. Eu vou procurar me aparatar para entender aquela criatura, aquela situação. Está tudo bom demais, dá conta, como diz em Minas Gerais. E vamos valorizar a vida e achar que está bem. Não ficar decepcionado pela ingratidão de quem quer que seja. Mesmo porque as pessoas também têm motivos para se decepcionarem com a gente, não é, doutor? Então, nós todos precisamos compreender que nós não somos padrão, padrão para ninguém. O único padrão que existe para nós todos aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a questão 625 do Livro dos Espíritos é o nosso guia e modelo. Então, se ele, guia e modelo da humanidade, deixou a região das luzes que a gente sequer sabe do que se trata e veio até esse vale de sombras, enfrentar a dureza do coração humano, recebendo o que recebeu, o que nós não poderemos e deveremos fazer? Enfrentar a vida com otimismo, porque esta é a nossa proposta, vencer as nossas próprias dificuldades, corrigindo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e não há outra forma de fazermos isso, se não pela forma do enfrentamento das dificuldades para crescimento dos nossos espíritos. e aí a gente se pega numa condição de analisar quais têm sido os nossos interesses, que é a questão seguinte que nós pretendemos trabalhar hoje, quando Kardec, na questão 897, vai questionar, do Livro dos Espíritos, vai questionar os espíritos a respeito daquilo que a gente poderia pensar em receber pelo bem praticado aqui na Terra, se não diante dos homens, mas como recompensa lá no céu. E os espíritos vão dizer que a nossa ideia central a respeito disso é fazer o bem desinteressadamente. O bem só é o bem em termos de caridade quando ele é feito com absoluto desinteresse. Mas é verdade, todos nós trabalhamos com a possibilidade da recompensa, qualquer que seja ela, isso é da nossa natureza. Mas quando é raciocinado no sentido de esperarmos uma recompensa, nós não estaremos ainda a nível, vamos dizer assim, superior de entendimento da caridade. Então, a vida dá a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. E nós precisamos aprender, então, a começar a fazer o bem, a nos retroalimentarmos com o bem praticado e colocando nas mãos de Deus o resultado das nossas ações. Mais ou menos nesse sentido que a gente precisa começar a compreender a devolução da vida para aquele bem que a gente faz aqui na Terra. E o Emmanuel, então, ele vai fazer um comentário sobre esse assunto e ele coloca, nós estávamos conversando eu e o Navarro antes do programa, ele coloca 26 nãos que a gente como obreiro do Senhor deve observar. Então, ele diz assim, não critique o outro, não faça nenhuma consideração menos elogiosa, não se deixa bater diante das dificuldades. Ele foi definindo 26 nãos. Eu fico pensando, também estava conversando antes, quando ele trouxe essa psicografia para o Chico, que esse livro foi psicografado pelo Chico, Religião dos Espíritos. E o Chico colocando lá, não, 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 não. Quer dizer, sem dúvida nenhuma que o Chico estava apenas psicografando, porque a mensagem já veio analisada, pensada, esmiuçada pelo Emmanuel. Então, dando autenticidade a essa psicografia. Então, mostrando que os obreiros do Senhor precisam entrar naquele clima do desinteresse pessoal, procurar ajudar sempre. A tônica da vida é fazer o bem, conforme a pergunta 860 do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para fazer o bem. Então, se nós estamos fazendo o bem, não precisamos ficar criando parâmetros, paradigmas, condição sine qua non para a gente estar fazendo o bem. E aí, então, quando a gente entra nessa faixa do desinteresse pessoal, nós não estamos aqui fazendo paralelo para fazer o bem. Vamos fazer. o bem é meu, eu faço. Agora, o que a pessoa vai fazer, o problema é dela. Agora, tem muitas pessoas que ficam se justificando. É o que o Cristo diz, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Quer dizer, toda vez que a gente tenta justificar qualquer coisa que vem contrária à nossa consciência, nós estamos dando aso, permissão, à malignidade. Porque a nossa consciência é clara. faça assim. Agora, o que o outro vai fazer, é problema dele. Agora, quase sempre a gente critica, tem até uma colocação muito interessante que Humberto de Campos conta essa história, quando os benfeitores perguntaram para Jesus o que era mais difícil. Mediante os comentários que eles fizeram lá, não vou entrar, porque aí nós nos alongamos muito. Mas ele perguntou assim, o que é mais difícil a gente fazer? Então, Jesus disse para eles, isso que nós estamos comentando aqui, ajudar em silêncio, amar sem crítica, entender sem reclamar e ajudar em silêncio, principalmente, porque a gente quer alardear quase sempre e a gente critica e não ama. Esse ajudar em silêncio é muito difícil, porque a gente quase sempre, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, coisa e tal, a gente quer encher o ego, satisfazer o ego de mostrar eu faço para a pessoa aplaudir. Olha, então, segundo Jesus, é muito difícil ajudar em silêncio, amar sem crítica, entender sem reclamar, porque se a gente começar a querer encontrar aresta para ser a parada e começar a criticar, nós não fazemos mais nada, é só crítica, é só desentendimento e a gente acaba se perdendo nessa trajetória. Então, a proposta de Jesus é essa, fazer o bem, depois deixa que cada um faça a sua parte. É interessante porque a gente se lembra aqui de uma passagem do Evangelho do Senhor, quando ele vai dizer que a alegria dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Então, o Senhor Jesus desce a terra para começar a intensificar em nós o desenvolvimento do sentimento amor, aprender sobre a caridade que é o amor em prática, mas ele demonstra claramente que ele está atendendo a vontade de Deus, ele não está esperando nenhuma recompensa de nós outros, nenhum reconhecimento, pelo contrário, ele ganhou a cruz pelo trabalho que foi feito. E nós, aqui na Terra, precisamos aprender também, por isso mesmo, já que ele é o nosso guia e modelo, nós precisamos aprender a obedecer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nós vivamos bem onde nós estivermos, porque foi a providência divina que nos localizou, que nos locou no ambiente que nós estamos, com as pessoas que nós estamos conforme propôs o doutor. Nós estamos aqui para exercitar os dons do amor, mas percebamos, ainda nós vamos encontrar nos dizeres do Senhor Jesus, quando Ele nos ensina o Pai Nosso, a nós aceitarmos a vontade de Deus, seja na Terra como no Céu. Ou seja, nós falamos no Pai Nosso que nós queremos nos sujeitar. Ora, tudo aquilo que nos envolve está sujeito à lei de Deus. Então, não acontece nada, voltando ao mesmo raciocínio anterior, que esteja fora da proposta de Deus. Então, qual é o desafio? O desafio é nós justamente mudarmos o nosso entendimento para colocarmos em prática uma nova visão de vida, um novo comportamento. Procurar ser o mais autêntico possível em cima daquilo que se chama amor. E se nós nos lembrarmos, o Senhor Jesus disse que amor é dar de sua vida pelos seus amigos. Ou seja, sem retribuição, sem nenhuma compensação, sem nenhuma bagagem de volta para aquilo que foi feito. O amor é, então, um processo de abnegação da nossa personalidade, mas sem perdermos o controle daquilo que é legal diante de Deus. Porque, às vezes, a gente vai ter que exercer uma certa autoridade, bater o pé em cima de um certo posicionamento, porque senão contraria a lei divina. Que nós poderemos, evidentemente, saber um pouco mais do que outras pessoas a respeito da lei de Deus. Mas, o grande desafio é nós justamente nos equilibrarmos com a proposta do Senhor Jesus, que é fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós outros, independentemente do resultado que venha. Porque, a cada um, repetindo pela enésima vez, sempre é dado, segundo as suas obras, numa garantia da lei de Deus e não dos homens. E quando o Kardec perguntou ao benfeitor se a gente pode modificar a ordem das coisas, às vezes, um problema que a gente tem que enfrentar, se a gente pode evitar, se a gente tendo alguma atitude, a gente pode modificar totalmente um programa que nós já fizemos. E o benfeitor disse, bom, dentro daquilo que está no nosso programa e que é necessário para nós, pode ser modificado, sim, mas tem coisa que não, é um débito, aquilo nós não temos mérito e temos que encarar de frente, não tem como mudar. Agora, depois ele, dizendo a Kardec, disse assim, mas tem uma situação em que fazendo o bem nós podemos minimizar o mal maior. Então, é o chamado atenuante de causa. Eu não tenho que estar questionando os paralelos, os paradigmas, os parâmetros para a gente estar se posicionando. Não. Vamos ter uma postura consciente de que o bem liberta, que o bem constrói, que o bem é a razão da vida. Então, vamos fazer o bem. Agora, se nós quisermos evitar um mal maior lá na frente, só tem um recurso que é fazer o bem agora. Porque, às vezes, a pessoa quer se aliviar de uma problemática quando, primeiro, não tem mérito, não fez nada, porque outro dia uma moça me procurou e conversando comigo e ela disse assim, mas não é bem assim conforme você fala nas suas palestras. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você fala que não é dano que se recebe? Eu falei, bom, lógico, pelo menos o Francisco de Assis colocou isso com muita propriedade. Se nós voltarmos lá no Cristo, eu vou me encontrar. A semeadura é livre e a colheita é certa, cada um de acordo com as obras. Pois então, mas é isso que eu não concordo. Eu falei, como você não concorda? Porque, faz dez anos que eu vivo fazendo o bem e minha vida está horrível. Então, o que adiantou? Eu fiquei dez anos fazendo o bem e minha vida está horrível. Então, isso não é certo. Eu disse para ela, olha, eu não sei dos anais, da sua história, da trajetória do seu espírito, mas vamos imaginar que você ficou duzentos, trezentos anos fazendo mal para as pessoas. Como nós já fizemos lá atrás, eu me coloco, eu devo ter feito muita coisa errada lá atrás. e hoje eu estou tentando ressarcir esses débitos. Vamos imaginar que você fez lá duzentos, trezentos anos numa trajetória complicada trabalhando contra as propostas críticas e divinas. Agora, você vai querer fechar essa matemática com dez anos de trabalho no bem? Vamos imaginar que, disse eu para ela, que você continue, ela tinha, na época, quando conversou comigo, uns trinta e poucos anos, já estava na doutrina fazendo o bem há dez anos. Vamos imaginar quando você chegar na minha idade com seus setenta e cinco anos, coisa e tal, você tenha mais quarenta anos ou cinquenta anos de trabalho no bem, eu imagino que desencarnando aí, você já pode fechar essa matemática. De todo o mal que você fez em trezentos anos ou duzentos, você fecha com setenta, oitenta ou até menos, porque você começou já com vinte anos, até menos trabalhando no bem. Não está uma estatística boa, uma matemática legal, uma misericórdia divina? Então, fica como sugestão, não para com seus dez anos. Se a sua vida não está legal, continue fazendo o bem. É provável que quando você chegar à meia idade, você esteja numa boa. então não interrompa o bem que você tem feito. Continue fazendo porque é a única maneira de você minimizar as suas dificuldades. Verdade. O bem que a gente pratica hoje, o amor que a gente pratica hoje, com o entendimento que a gente tem, sempre terá uma função que é apagar débitos para trás. Conforme propõe Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. estão bem colocados pelo doutor Agnaldo aqui para nós hoje. Daí a necessidade de nós perseverarmos no bem. Porque quando nós perseveramos no bem, nós chamamos a atenção dos bons espíritos que vão nos fortalecer, vão nos insuflar um ânimo novo e a partir do momento que a gente dá uma embalada, a gente acaba por se fortalecer e vamos pegando gosto pela coisa numa resposta automática da nossa própria consciência que é onde está escrita a lei de Deus. Não nos esqueçamos, para fecharmos a questão que o tempo nosso já está exaurido. Na questão 614 do livro dos espíritos diz que nós somos infelizes ou felizes dependendo da distância que nós estivermos da lei de Deus, porque ela é lei de amor. Então, quanto mais o bem nós praticarmos sem esperar recompensa, mais próximo nós estaremos da lei de Deus que distribui para nós outros tudo de que necessitamos sem pedir nada em troca senão a observância da própria lei de amor. Nós agradecemos aos queridos amigos e convidamos para estarem conosco novamente na próxima semana. Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz!